Trabalhava como empregada doméstica e falei, chega, vou abrir meu próprio negócio. Comecei como empregada doméstica, né? Aí comecei a trabalhar como manicure. E queria um pouquinho mais. E aí fui conhecendo um pouco da podologia, fiz um curso técnico de podologia. Começou na minha casa, era apenas um cômodo na minha casa. Eu desmanchei um quarto e fiz lá. Era uma salinha, que nessa sala eu fazia a parte de manicure e fazia a parte de depilação. Aí depois começou a aumentar o movimento. Aí eu tive que tirar a minha sala para poder ser uma recepção, para recepcionar as pessoas. Aí começou a aumentar um pouco mais o movimento. Eu desfiz do quarto do meu filho e montei outra sala. É que assim, meu filho sempre foi muito parceiro. Porque ele desde pequeno, ele sempre viveu dentro do salão. Então, a minha casa passou-se só uma cozinha, um quarto e um banheiro. E os outros passaram-se o meu salão. Só como o manicure não estava suficiente, eu fui procurar o Sebrae. O primeiro workshop que eu fiz lá foi o empreender e aprender. Depois comecei a fazer vários workshops. E nesse veio o Empretec. E aí foi um curso que mudou muito, que realmente abriu a minha visão do que era empreendedorismo. E comecei a empreender de verdade. Aí foram divisores de água na minha vida. Não foi fácil. Teve aí altos e baixos. Teve um curso chamado lá, empreendimentos da beleza. Comecei a frequentar. Foram dois anos consecutivos de curso. E isso abriu muito a minha mente. Eu sou mais executar, trabalhar. E para um negócio, você tem que saber administrar ele. Você tem que saber realmente para onde está indo o seu dinheiro. E isso foi muito difícil. E ainda é muito difícil. Hoje, lógico, com mais conhecimento. Justamente a parte jurídica do Sebrae ajudou muito nisso. A parte de finanças ajudou muito. A você dividir o que é da empresa e o que é pessoal. Somos empresa, somos pessoal. Mas você tem que saber dividir. Afinal de contas, é da empresa que sai o salário para pagar suas despesas pessoal. Então, você tem que saber dividir. Para começar mesmo, eu vendi meu carro. Fiquei sem carro para começar. E aí depois veio a parte de investimentos do Sebrae. Aí acabei tendo conhecimento de um programa chamado Superman no Sebrae. E comecei nele. Eu ofereci um curso para você adquirir esse valor. Você tinha que fazer um curso. Eu fiz esse curso de uma semana. Eu obtive esse investimento. E foi onde eu usei para fazer a reforma. Hoje, estou com um salão que já está com mais colaboradores. Não sou mais eu sozinha. Hoje a gente trabalha com mais três pessoas. Está sendo um aprendizado para elas também. Porque daí ajuda elas também a empreender e ir atrás dos objetivos delas. Hoje a gente não trabalha aqui só como poliologia. Trabalhamos hoje como manicures. Hoje a gente tem esteticista. Tem cabeleireiro. Considero que seja bem completo. Em uma hora ele pode escovar o cabelo. Ele pode fazer uma unha e sair daqui completo. Hoje o meu salão está superando as minhas expectativas. Ainda não está sendo fácil. Ainda mais hoje em dia. Esse meio de competitividade que tem no mercado é muito grande. Então você tem sempre que estar buscando. A gente quer mais coisas. É lógico que os clientes da gente sempre querem novidade. Então estamos sempre indo atrás. Daqui a dez anos eu não vejo só um salão de beleza. Eu vejo como um mini spa que vai trazer saúde e bem-estar para os meus clientes. E sonho não é fácil de realizar se você não sair da sua zona de conforto. Mas você sabe que lá na frente você vai ter o dobro disso. Porque no final vai dar certo. Desde que você corra atrás disso. Sou Veronise Santana Duarte. Proprietária do Espaço Vera Santana. E essa é a minha história. E essa é a minha história.